DJ Caio, Mec, Mec, leva elas pro noite, meti de copão na mão, sinto em pino, vou dar tapa Tô de copão na mão, sinto em pino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, ganhou de final do ano o presente do DJ Caio Toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, ganhou de final do ano o presente do DJ Caio Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da novia, sacanagem total A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabuto vai te machucar Vagabuto vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar Vagabuto vai te machucar Vagabuto vai te machucar Vagabuto vai, vagabuto vai, vagabuto vai te machucar Os meninos anda quebrada Andam muito violento E pinou a bunda no baile E pinou a bunda no baile, nós tá batendo O DJ Caio Mais é vontade que nunca DJ Caio, meki meki, lebele pro metim Dominou os quatro conto da favela Lebele pro metim O DJ Caio O DJ Caio O DJ Caio Obrigado.